O meu sangue no chão só pra ver o meu fim Diz o ódio e a maldade que está concentrada em mim O traidor chora as lágrimas de sal Vendo sua inveja acabando no funeral Vindo o sinal que o aviso já foi dado Deixou mancada, vai ter o seu caixão lacrado Jogo cercado e o otário descer esperto Vai viver um dia frio, lá dentro do inferno Nem viu no verso a cunha e o sofrimento Encontre lá na favela os loucos ouvindo o mandamento Meu pensamento vai a milhão pelo ar Nessa vida louca só me restou é sonhar E sabe enganhar Vivendo em meio aos verme A munição pra explosão nos pés de beck Mas chegou o dia É gambé filha da puta Agora escuta Agora escuta O mandamento da rua A munição pra explosão nos pés de beck A munição pra explosão nos pés de beck Para o mandamento da rua Eu tô aqui Vivendo onde o crime intera Aonde o sangue no papelado Saldar e bota o apresentador de televisão Aonde a motão não sempre trata a segurança Só ardeu pra família na hora do reconhecimento Nenhum e Nenhum Neste ano se totalizam mais de 300 mortes Até hoje Sinto o sistema Isso se torna irrelevante A impulsão Nascer a barata Jornar sangue Ver mais triste Diferença do seu mundo moderno Dentro da fase do azul Tentar sobreviver Na fronteira do império Essa é a rotina da periferia A realidade do horror A cadela rica Posta bonita Na cena do atirador Sem amor Só discorre Em meio a trilha E o KTV não mostra Eu assisto todo dia Ao vivo na periferia O sangue é manchando A calçada Esquece a paz Começa a guerra Quando a polícia enquadra Invadindo a sua casa Cala a boca E não reage Conforme o tempo passa Eles tão ouvindo Desvantagem de colete O brindado Deservei a milhão E o cu de farda Da rota louco Pra ver o meu caixão Mas na altruzão Até me guia Meu escudo Tão firme em pensamento O coração do vagabundo Eu sei que amanhã Só minha mãe Meus que é o parceiro Vão chorar Quando me vê Dentro de um caixão preto Sem flores no enterro Eu apenas com 18 A minha morte Pro inimigo Vale mais que ouro Hoje é tesouro No fim do morro Só sangue na trilha Chubar de bala Também sirene da polícia Nem se viu na cita O amor é a paz distante O orgulho O polo sumiu Agonizando no sangue Não tem revanche A polícia Quero ser ouvido Que 13 é fardado Pra servir Estorquia Favelado Enche os pentes E protege sua família Guerrilheiro da favela Viva inferno Cataratas do Iguaçu O sol derrama sangue 300 mortes por ano Se tornam irrelevante Vem mais triste Diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver Na fronteira do inferno As cataratas do Iguaçu O sol derrama sangue 300 mortes por ano Se tornam irrelevante Vem mais triste Diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver Na fronteira do inferno O trilho da inveja Vai se afogar no sangue Quando os banos surgir Com os invejosos Não tem chance Fulminante Sua vida escorre O homicida Nunca brinca Não dá chance Pra duelo Caiu o castelo Hoje a ganância Não brinda Conquista Boa notícia Mataram um porco nazista A guerra existe por aqui Já morreu um monte O corpo caiu Câncer dos olhos Que foi fruto de revanche Perde a vida Num instante Aquele que conspira Desacredita Na palavra divina Vem louco pra ter O corpo estourado De bala Vem louco pra testar O quanto a quadra Ela dispara Na cara Do Judas Reduzem final triste Infelizmente por aqui A traição existe Hoje a decepção Veio bater na minha porta Fui justo pro irmão Que atirou Nas minhas costas A inveja é foda A minha estrada Não sou o que faço Liga os mano Sou o inimigo do fracasso Na correria Só os louco miliano E a rotina de sangue Faz parte do cotidiano Vai, faço um pano Na ideia do covarde Filho da puta Não entende Que agora é tarde Se a função Liga a quadrilha Certo é feito nos gatilhos Me encontra Sete palmos Acima do inimigo Cataratas do Iguaçu O sol derrama sangue Trezentas mortes Por ano Se tornam irrelevante Tem mais triste Diferente Do mundo moderno Pra quem tentar Sobreviver Na fronteira do inferno Cataratas do Iguaçu O sol derrama sangue Trezentas mortes Por ano Se tornam irrelevante Tem mais triste Diferente Do mundo moderno Pra quem tentar Sobreviver Na fronteira do inferno Quem tentar Sobreviver Na fronteira do inferno O pobre tá no IML E o herói No 90 Comemora com champanhe A temporada de caça O alvo é a favela Força a tarefa E ameaça Anunciou no jornal Horto inocente Pela polícia A GM mata A PM Esconde as pitas Do protesto Da mãe chorando Não tinha sangue no chão Não serviu de matéria Não dá ebop A televisão Não é fusão Eu vejo a sua face É falsidade É serviço da vida Em busca da verdade É filantragem Só vejo morte Desgraça alheia O desespero da coroa De segunda a sexta-feira Liga o legista Pra vir buscar os corpos Liga o rabepão Começa a execução dos mortes Abriram as covas Deixou saudade O corpo leva a alma Dia nove de outubro Sofrimento Procuro pra sua esposa E sua família Que chora dor E mais um filho Que perdeu a vida Isso já é rotina Eu vejo a morte todo dia Banho de sangue Carne e piscina Sou rico e afogado No Rio So vejo pobre E pedido esmola Porque o Brasil Só me deu Armas e droga Frite mais triste Diferente do mundo moderno Pra tentar sobreviver Na fronteira Do inferno Cataratas Iguaçu O sol derrama sangue Trezentas mortes Por ano Se torna Inrelevante Frite mais triste Diferente Do mundo moderno Pra tentar sobreviver Na fronteira Do inferno As cataratas Miguaçu Frite mais triste So derrama sangue Trezentas mortes Por ano Se torna Inrelevante Frite mais triste Diferente Do mundo moderno Pra tentar sobreviver Na fronteira do inferno O sol derrama sangue Em mais triste e diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno Vejo espinhos, estrairagem, maldade, a sombra do inimigo No jardim escuro, várias flores são incolor Tragédia, o brilho da pele, esquece da vela Acaba o amor, mas nunca a dor tragou Confiança é palavra-chave, tenta ser eu e depois eu trago Sou piada e meio que cê não sabe, coragem É pra quem quer, é pra quem é Amigo, falso, existe um bilhão, tudo é igual a mulher A morte do drama, vem pra minha cama por querer Vem me perguntar, me fez sofrer A dor das falsas, só inspiram desconfiança Amor bandido, perdido na esperança Abraço hoje, faz de um homem uma guerra Sem compaixão, no seu coração de pedra A luz nas trevas, não ilumina o bom caminho Esconde a traição, que nem a rosa traz espinho Rodade no gatilho, não tá pra me acertar No fim da história, até as rosas vão chorar Amante do drama, vem pra minha cama por querer Vem me perguntar, me fez sofrer Cada momento, a eternidade, o braço porta, a fortaleza Se Deus é o caminho, nem acredito com certeza Palavras guerreira, atravessa o céu e o universo Dizendo que eu falo, porque eu trago em vários versos Mais um dia da vitória, vai ser glória e alegria Os invejosos vão cair, bem antes de ver novo dia Sorrisos foi das marcas, do povo lá no passado Porque quem sofreu demais, pra seu coração enxergaça Amante do drama, vem pra minha cama por querer Vem me perguntar, me fez sofrer Eu que me joguei forte, eu que me senti Serenho e fraco quanto outras delas Vem me perguntar, me fez sofrer 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 Música Passo o tempo é só lamentos e a vida foi uma lição Liberto meus pensamentos pra mente não ser a prisão De passagem não é ilusão, a inveja surge esse efeito Uma paz serviu de peso, vários mano em desespero preconceito Falta o respeito dos favelado, comédia, comédia irmão Deixar de lado o dedo baixo, pra não apontar e sem a mira A fruta podre da cesta contaminou toda a família Falou traíra, faz isso mesmo que é tua cara Não evoluiu que os mano de lição não aprendeu nada, só deu falha E por aqui vejo a desgraça, brindei com as taça Um passo em falso o pano rasga, mata E faz milhões morrer de inveja, um loucão suburbano Homem bomba vai pra guerra, vira tragédia É favela versus favela, o crime é que é massa E o mapa vai de paraquedas, resposta certa Não me perdi na fase do tempo, a cúria vem da mente Vem medir meus pensamentos, tô certo e lembro Nunca é tarde pro recomeço, a maldade feriu a alma Se torna o pior efeito, respeito Palavra que serviu pra todos Cresceu o olho aqui, cê vai morrer com os invejosos no fim do jogo Conselho já não vale nada, o inimigo de fuzil Tá pronto, pai, invade sua casa, roubar sua alma Só tô esperando sua falha Deixaram seu coração perfurado por palavras Não sabe a falta que uma pá de mano faz As estrelas no céu já não brilham mais Perderam a paz da forma que não faz sentido Resulião dos irmãos, alegria dos é polvinho Tem mil caminhos e o diabo guia errado Armadilha, sangue na trilha do fracassado Enquanto eu rimo, vejo que os boss desespera Abriu o monstro do seu fúrbio, a fúria da favela Aqui no lado de fora da tela, vê uma pá de mano sofrer Sem motivo pra sorrir, vê todos meus sonhos morrer Cadê? A paz que senta no pediu Nada mais faz mudar o assassino Sangue frio que explodiu A mente da vadia, resíquena ilusão Do cordão, ladrão virou a mira Armadilha, que foi posta pelo sistema O ódio mais tremor No momento eu vejo em cena Uma pá de moleque, confuso na mão Entrando em ação Com a maldade a milhão, sem dó Com ódio na Jericó Nem bem chegou aos 15, seus sonhos viraram pó Veja só, e o mundo vira uma ilusão Chegou o fim da linha, fecha a tampa do caixão Não, não vai mudar Se na verdade sempre foi assim Se tu vai me pra lá, nós fica por aqui Quem riu de mim, lá no fim, vai pagar todo preço É um por todos, e nós por nós mesmos É um mandamento, então vamos ter que até o final Pronto pra guerra eu tô, não nascer pra pagar pau É tua cara, se mostrar nós descarta Uns vem pra merecer, outros vem só pra dar falha Virou canalha, que por aqui só deixou brecha Minha tristeza é o combustível pra mover tua inveja Só desconversa, e os irmãos já não confiam Primogênito de Deus, que se esconde atrás da Bíblia Não deixa a pista, pra mais tarde não ver o drama Enganou a multidão, mas a mim você lhe engana Vai pela fama, porque nós vai pela favela Não abre a boca demais, pra no final eu ter tragédia Então me comédia, me guarda tempo pra sorrir Não vou apontar ninguém, mas que sirva pra quem servir Eu vi enfim, mapa de vacilão e volta E aí meu bom, sua falsidade tá exposta Só de resposta, há muito tempo eu já sei Tira a máscara da cara, ajuda de 2006 Vacilou, registrei, no teu jogo não deu ponto Vejo a quilômetro, a falsidade do seu olho Se faz de louco, pra poder tirar vantagem Tira o peso do medo e da armadura Fô covarde, quem sabe? Lá no fim vai ter coragem Porque na zona sul, suas palavras nada valem Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão Maldade, inveja Já faz um tempo, quando eu errei por um momento Lembrar dos seus carinhos, minha faça do sofrimento Era o momento, rajado e tiro no peito Ninguém acreditava, mas morrer daquele jeito É foda, é, você nem imaginava Que era eu e o crime juntos Na mesma estrada parecia um sonho Presenciei as suas lágrimas Que nada era real Mais uma cena trágica Suas mãos passavam No seu olhar a esperança Eu fui refém do crime O escravo da garância Mas aquele dia era tudo diferente Eu queria pedir desculpa Pra uma pá de gente Lutar de vida E então bater no peito Ser respeitado Sem diploma de suspeito Porém o fim da trilha pra mim Foi merecido Todos seus conselhos Jamais foram ouvidos Fui subtraído E o meu ódio multiplicado Sem chance pro futuro Cobrado pelo passado Sem aliado Eu não fiz falta pra aliança Já faz um tempo Ainda me lembro da minha infância Triste lembrança Triste jornada A paz chegou atrasada Junto ao corpo na calçada Então final da vida Só queria te dizer Mãe Que eu também Sinto falta de você Pode crer Você pode ter um tempo Pra pensar E uma eternidade Pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Tô fazendo muita falta Pra você É loucura Não ouvir o coração Desse jeito A gente segue Pra sofrer Eu não quero te ver Na solidão Tô fazendo muita falta Pra você Só que eu me lembro As marcas estão no pensamento Atravessam minha alma Congela meu sentimento É certo que o tempo Está chegando ao fim Se iludiu com a linda rosa Que na volta Trouxe espinho Eu só lamento Que a mãe chore Pelo seu filho Ninguém vem pra ser ladrão Crime é apenas O caminho do destino Que por aqui chama a ilusão É loucura Não ouvir Seu próprio coração E a mente Torna prisão Sem saída No escuro Jesus virou meu guia Eu tô atravessando os muros De longe escuto Ouço que a voz Da minha coroa Conselhos não adiantou E hoje eu tô na vida louca De roupa larga Engatilhando uma quadrada Esqueci da minha mãe Ela tá fazendo uma falta Lembrei quando falava Filho sigo o bom caminho Amanhã não é esta letra Poder te tirar do abesmo Triste destino É alegria pro inimigo Final de um sonho Que a mãe perde Querido filho Eu assisto Que a vida longa Tá distante A bandeira da paz Está manchada de sangue Pois tudo é guerra Tragédia Enquanto o amor se afasta Tudo fica mais difícil Quando a paz perde A batalha é só desgraça E os mano perdem pra sofrer Não posso desistir Se eu faço falta pra você Pode crer Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Só saudades O que restou da minha vida Destruição Ambição Adeus sem despedida Triste partida Amargo dia na lembrança Deus corre na vila bem longe do crime A vida na infância Com esperança O crime era jogar bola E as tretas Fazer a rotina já no tempo da escola E o tempo rola Dias felizes foram embora Guerreiro não desanime Sempre se está na melhora Essa é a hora Aí ladrão Mude sua vida Liberte no coração A paz onde estiver perdida Recém-nascida Uma palavra de amor As portas do céu Somente se abre Eu ser merecedor Hoje um pecador Encontra a sua salvação Não está embaixo do braço Mas dentro do coração Diz o que é união Se ainda vejo um mano morrer O enanjo do céu Me esquiva o inferno Pra sobreviver Mas o que fazer Se a vida louca me esperava Que a trilha bandida Era a rotina da jornada Falsas risadas Falso aliado no caminho Mancharam a rosa branca Com o sangue do seu filho Andei sozinho E vi o amor perder pro ódio Busquei a paz distante Até mais longe do que eu posso E vi nos olhos A lembrança que eu não vou esquecer Um dia é vida Outro é morte Eu faço falta pra você, mãe Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você O Brasil me quis na guerra pra ser inimigo, seu doutor Me deu o crime e as balas no tambor Injetou o ódio no meu sangue pra me ver nas fitas E ter coragem no esgotado pra seguir na filha Mas um patudo é na diva, tudo o seu verde é mirar O tempo para, a vida acaba, a bala acaba, a estabilidade vai ter sangue O condomínio rico, o sonho virou ódio, o ódio virou latrocínio Mas o menino que vai com o crime sem dar falha Porque o governo só deu bloco lá na quebrada Pra ser patrão, acabou com que vendia pedra Viver todo meu sangue, manchar o chão da favela Sem miséria, mas deu uma paz de velha dizendo assim Falou o albinho e agora foi ver teu fim E disse pra mim, que sonho não foi assim O pobre nasce pra sofrer e nunca mais sorrir Não vem por aí, o ódio brilha ilusão No olho do carinho só vejo em pé de cifrão Na custa do irmão, projeta a maldade na face O país não se apanha, mancharam toda a paisagem Sou de passagem, o pensamento sombrio Minha mente eu descobri pego na bomba que explodiu Mais de mil, pagaram pra ver o que na cena Mas o homem hoje é o sonhador da fronteira Irmão, olhei pro céu e vi a luz Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz De quem na cruz, por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel saiu, seria da minha irmão Seja meu guia na escuridão, mais do que tudo Meu escudo na nova missão e na porção Pro inimigo bebe, no bom caminho pra testar a minha febre De quem me cede, observo o perigo Fechei os olhos, ódio me fez de inimigo Dezembro, final do ano, em desespero Sem presente eu vou dormir Papai não, eu não tenho a floridão de parceiro Só me trouxe revolta, uma que outra Armas, droga, não deu pra ser Tentei o que eu queria Só sofrendo 24 horas por dia Mas o dia que vem amanhã Eu sempre pensava que era o melhor E sempre imaginava Que o Senhor é meu abrigo Apesar de tudo, com sofrimento Eu tão atraso, na vida do pagamão Olhei pro céu e vi a luz Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz De quem na cruz, por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel saiu, seria da minha irmão Olhei pro céu e vi a luz Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz De quem na cruz, por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel traga e sentia Vai a dor, só a maldade é que eu vejo numa ilusão O inimigo da inveja, portador de um coração Que hoje é condição, na terra pronto pra guerra Que veio a holocausto, narra o sangue na favela Tempo de nossa granada, diverso lá da gente Conta-me nas angustárias, bomba e sódio do inimigo Eu não tive culpa de ter nascido na selva Pra depois da sociedade fingir que não enxerga Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz De quem na cruz, por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel traga e sentia Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz De quem na cruz, por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel traga e sentia Eu vi Jesus, é o ponto que sempre conduz Expresso seu sentimento Um dia tudo vai embora, a vida passa como um vento Eu sei que cê tá arrependido Do manso que cê matou Cada bala era um tiro, por isso Jesus chorou Vem na cena de assalto, você é a estrela principal Na troca de tiro, era pânico total Você falou de mim, agora ficou pequeno Favela é o lugar, eu tô sobrevivendo Zona Sul é a família, vai vendo pra você ver Mandamentos, tá na área, vagabundo Sem proceder, botou fogo na palha Sem chance, vários canalés Na banca cometeu falha Foi pra execução sumária Você é guerreiro, então tamo junto na batalha Pensamentos, me lembrei De uma fita do passado Quem é não comenta sempre anda lado a lado Quem é não comenta sempre anda lado a lado Hoje um dia não vai ser tão belo Vejo as flores no cemifério Só a saudade do meu coração Hoje um dia não vai ser tão belo Vejo as flores no cemifério Só a saudade do meu coração Lembrança, vixe Tem um de vários manos Quebrada é uma banca Que vem de mil e anos Na mudada eu tô de volta Porque aqui não tem comédia Zé Paul vim fragou no olho Carrega dor de inveja Solta pipa, joga bola Essa foi a minha infância O melhor da minha vida Foi quando eu era criança Mas vivendo na favela O rap me deu esperança Ideia nunca faltou Pensamentos, às vezes anos Se inspirar nos ladrões Ter dinheiro, várias pistolas Tá rodado de mulher E com fardo de dólar Martelando na minha mente O crime a crescer Bandidão, herói da noite Pagar uma de veneno Mas pela fé de Deus Consegui esse caminho Tô nativa, tô no rap Tô aqui, sou o éguinho Minha mãe me ensinou Não se envolva com os bandidos Pra merecer no fim da trilha Alcançar o bom caminho Hoje o dia não vai ser tão belo Vejo as flores do cemitério Só a saudade do meu coração Hoje o dia não vai ser tão belo Vejo as flores do cemitério Só a saudade do meu coração Novo passo, nova vida Todo mundo tá perdido Apenas Jesus Cristo Em minha fé veio comigo Abre silêncio pro inimigo E venci ele na humildade Quem viu só na maldade Eu vi milhões na vaidade Sei que sim, porém verdade Não me escondo atrás do rap Mas em ti o mal me quer Sem inveja me persegue Mil bandido, mil fita Apenas uma vida Pra quem não foi com Cristo Chegou o final da trilha Quem não viu se fez de cego Sofrimento dos irmãos Trancado eu vi um monte Dentro do casão A dor aperta Vejo a morte Vira pó, decepção Só dá de remate Várias vezes No X tem solidão Eu sei ladrão Como é que é? Tô ligado nessa cita Calíbre por calibre Vive na vida bandida Eu vi milhões de armadilhas Na trilha completei firme A medalha pros guerreiros Que jogaram no meu time Eu entro em fato Relato, mano, eu vivo em pesadelos Mas conforme o tempo passa O povo entra em desespero Eu vejo extremo No verso, no universo Eu vi no inferno Eu vou sobreviver Na zona sul do cemitério Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores do cemitério Só a saudade Do meu coração Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores do cemitério Só a saudade No meu coração Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores do cemitério Só a saudade No meu coração Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores do cemitério Só a saudade Do meu coração O que o nacional é nóis Eu e você, ó Nós tudo lado a lado Vamos deixar lá Eu morrer, salir os mandamentos Com respeito, um, dois, um, dois, sai Ninguém se mexe, ninguém se mexe Eu tô fazendo cêndido desse gênio Pelo sai da régua Eu tô fazendo cêndido desse gênio Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso No pensamento passado de quem revirava o lixo Hoje em dia sangue esfria, congelava sem perdão De quem cheirava, roubava, matava, triturava sem compaixão No coração do irmão, salvado infelizmente Quadrada nascente inimigo, na trilha esgotando os pentes Ciente do caminho que é percorrido, o que deseja pros outros é o desejo do seu inimigo Perigo, aviso, mais um corpo que perde o sentido da vida Onde o caixão é seu último abrigo, sempre peço a Cristo que não aconteça comigo Que eu não sirva de mira pra não deixar dor pra família que sempre acredita Veste a camisa, ajoelhada fazendo uma prece, pedindo proteção divina No outro lado, só vejo a tempestade surgindo nos olhos Restaram lágrimas, um coração se partindo, bate o sino Dia de luto na minha mente, o sonho se foi O que eu queria pro futuro e presente, infelizmente Felicidade é impossível na vida do pobre Final trágico é o único abrigo Que ouve o hino no peito com a mão direita Quando corre atrás dos seus direitos, ninguém respeita Aí não adianta chorar, quando a função sequestrar Engatilhar, às vezes oito zero, atirar Vai entender a profecia dos mandamentos Quando o Playboy pede pano pra polícia no pagamento Eu só lamento, pra quem não entendeu, aviso Vai ter tiro, sangue e ódio, quanto for preciso Eu sou mais um, na trilha sangrenta da vida Tem cuzão que bate no peito, mas não se habilita Ao contrário dos truta que cola com a quadrilha Cemitério, Jardim, São Paulo, Monsenhor, a família Essa é a vida, mais louca do que você pensa Tem verme que tenta colar junto, os fracos não aguentam Só vejo a cena, da vida bandida no verso Do pecador sem amor, buscando a paz no inferno Vai ser eterno, o sofrimento de um homem Vivendo e sendo esquecido, onde a paz morre de fome Muitos consomem, calibre em busca do dinheiro E várias margens, o crime só resulta em terro No arsenal, varinhas quadradas na cinta Várias vadias incentivando, escorre as fita Nas armadilhas, o caminho escuro traçado A verdadeira trairagem do falso aliado Ficou embaçado, irmão, corda arrebenta Tem verme que tenta colar junto, os fracos não aguentam Eu só lamento, pra quem não entendeu, aviso Vai ter tiro, sangue e ódio, o quanto for preciso Não é parceiro, só lembranças Hoje eu sei que o passado é triste Porque quem caminhou comigo, hoje eu vi morrer no crime Ixi, passado né? Vai saber parceiro, despreparado a morte ataca Não manda aviso, nem deixa a hora marcada Mó caminhada, eu descobri, ninguém é perfeito Quem leva a alma, faz as lágrimas molhar o gueto No desespero, sonhos e sonhos se vão Uma vida inteira, te bombeira na ilusão Só me restou saudade, a irmão, muita tristeza Nossa história tá lembrada, numa foto sobre a mesa Parece brincadeira, guerreiro que cê partiu Armaram armadilha, trutão, você nem viu Caiu de braço aberto, traído pelo crime Perdeu uma vida, pela inveja do inimigo Eu te mostrei o caminho, e você que está na cena Pra ser mais um, na vida louca da fronteira Tô ligado, várias pretas, o crime não admite falha Seu nome tá no livro, as lágrimas mancharam as páginas Já era um sonho, tudo acaba em final triste No desespero, acorda um homem, vai pro crime Sem caminho, seguimos tudo a trilha do destino Só vejo maldade, é o meu pai, livrai seu filho O barral de pensamento já não tem perdão A paz é um sonho, entra o sonho Enquanto os mano eu vi no caixão É busca da ilusão, num passado sofrido Dificuldade da infância, lembrança de um caminho Onde eu nem vi a Cristo, em volta só inimigo Mas homicídio, eu venho longe do paraíso Onde o abismo, era o destino e o abrigo Tento escapar do inferno, como a alma aperte o brilho Dentro no gatilho, avisa a hora da partida Onde uma lágrima indica, a despedida na trilha Eu só vi, mais um que foi pra luta De quem tentou a sorte, acabou Morto nas fuga, onde quem só busca A paz antes do sol se pôr De passagem, nas trevas do caminho Só viu a dor, tristeza do pecador Que nas vistas só trouxe o ódio Empunha a arma em prol do crime Pra trazer a paz de volta, eu já não vejo amor Cada passo tornou-se em guerra Tira os bombas, chora os lágrimas É um homem que se desespera na favela A lei do crime impere e põe terror Os inimigos não são escolhidos É do destino, eu tenho rancor É que nem a flor Crimo cheio meio ao jardim Do anjo Gabriel Da traição no fim Eu vi por aí O ódio anda concentrado O rolê Tv é pronto, eu fiz lá no Jardim São Paulo Onde o sangue no asfalto só totaliza Um corpo sem vida Quando amanhã no jornal Meu rosto vira notícia Vai trazer alegria Dos meus inimigos Que vão saber que o sonho na trilha se mantém vivo Um caminho onde o vale da sombra me cerca Mais de um segundo Meu corpo e do paraíso As trevas Onde o poeta entra até versos tristes o destino E faz a vingança cruel O meu pior inimigo Aí irmão Sonhos se foram pelo crime Onde vários seguiram o caminho triste É ladrão Várias mortes O crime só resulta em erro E o arsenal e o inimigo vai cair primeiro Aí guerreiro Eu tô ligado que é perfeito Mano Que leva a alma Faz as lágrimas Vou olhar o queijo Várias mortes Final da trilha, minha vida bandida foi só desgraça No filme perdi minha vida e hoje eu sei não valeu nada Várias rajadas levaram a alma pro inimigo Nascido na fronteira o meu destino é ser bandido Eu já sabia irmão, quem nasce aqui herdou um dom Mente fria, ódio domina, pronto, vai, vai de mansão Mais um tempo ladrão, que os moi tão tirando o meu sono Porque eles tem o que eles querem, eu tô aqui vivendo em sonho E vários mano, na cena implantando ódio Hoje tão só em lembrança, cada semana era um velório Ninguém subiu no pódio com quadrada e malote Pode dizer que o crime é bom, o dinheiro só deu sorte Mas trombaram a morte antes do dia amanhecer Esperei a paz e a paz não veio pra você Fazer o que mano, safa de truta nasceu louco O apetite não falta na cena, vou entupir o pente de novo Sangue frio, foi pro jogo, sem pensar e agora é tarde Cadê os parceiros, meu sangue escorre no seate Coração não bate, lembrança passa, a luz não brilha Contagem regressiva, anuncia o final da vida Vem a despedida, o justo no caminho me espera Fecha os olhos, cai a lágrima, escorre o fringo da vela Vejo o carceneia, essa maldade já se foi pro tempo Levaram a alma, não vão levar meu pensamento Me mostraram certo, mas o crime me disse assim Te dou fama, vadia na cama, cana e uma carreira do fim O diabo sorri quando chegar meu destino E ver meus sonhos de um menino no crime passa batido Foi o início e o final de uma vida louca Minha mãe chora no chão, mas no coração sai pela boca Entrei em outras, e o que vai resta pro meu filho Só uma história dizendo, no fim seu pai morreu no crime Lá se vai, a caminho do Senhor Mais um pecador E o meu doutor Lá se vai, a caminho do Senhor Mais um pecador E o meu doutor Nascido e criado na favela, assim são vários Instinto pro crime, um cinco, sete primário Brincando com a sorte, perdendo a sua alma Vendo de camarote, o capeta bate palmas Eu tento lançar o aviso, mas o mano se afasta Tá na beira do abismo, se perdendo na cachaça Sem estrada, caminho O mano tá perdido, já não pensa em nada É melhor andar sozinho, agora é tarde, já era Na carreira de farinha O mais fraco é que se ferra quando tema companhia Viciado, dependente, procurando uma saída do seu lado Infelizmente todos perderam a vida Me lembro, tive a oportunidade Todo dia tem emprego na indústria da maldade A contagem, pro caminho sem volta Treta, tiro, sangue, risadas no ar revolta Porque o crime não vacila, nem deixa testemunha Um dois adeus pra vida, sem milagre ou aleluia Além das ruas, tiro, dispara, arma sem porte Pra quem quis o caminho, no corredor da morte No dia a dia a alma se vão, ao sol se pondo Na correria, o E.D. Trento retornando pro crime Mais condições, falta de emprego No pensamento, se for preciso, senta o dedo Foi mais um latrocínio, pra não deixar falha Mas já falhou com Deus Aí o chicote estrala Na estrada, de sangue, sem chance pra revanche Onde a vida perde o sentido E apenas um instante É triste, doidão Aqui se planta, aqui se colhe Favelado, perde a vida Trocando, tiro com a Rony Ninguém é bobo, mão pra cabeça Grita o professor Morreu mais um A caminho do Senhor Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecado Que o mundo ouçou Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecado Que o mundo ouçou Muitas vezes De diversos modos Outrora falou Deus A nossos pais Pelos profetas Ultimamente nos falou Por seu filho Que constituiu O herdeiro universal Pelo qual criou Todas as coisas Escreveu a glória de Deus A imagem do seu ser Sustenta o universo Com o poder da sua palavra Depois de ter realizado A purificação dos pecados Está sentado A direita da majestade O mais alto dos céus O mais alto dos céus Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecado Que o mundo ouçou Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecado Que o mundo ouçou Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecado Que o mundo ouçou Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecado Que o mundo ouçou Que o mundo ouçou Mas a vadia não tem tempo Só pra vaca Da novela Quando invadi seu apartamento Enchei de tira e já era Trocando com a Rotam Pra não invadir a favela Ser chamado de agressivo E por terror na classe média Aí doutor Seu importado não vale mais nada Sua vida perde o valor Diante da minha quadrada Descarreguei minha raiva Sua chance de vida é zero Virei mais homicida Seguindo a trilha pro inferno Mais perto Do que eu sempre sonhei Não foi sofrer Buscando a paz distante Sem saber se eu ia viver Entra o corpo tirado no chão Aberto no meio com a pá de bala Entre a fuga da polícia E a rajada da automática Vivo não escapa Minha mãe chora no enterro Impossível sair vivo Quando o projeto atravessa o peito Já é tarde pra pensar Que o crime foi ilusão Deu dinheiro Droga Armas rosas Dentro do caixão Quem do ladrão Que foi pra cena da maldade Sem dinheiro Sonha pó pra viver na realidade Sem Deus solta a coragem Nada dá certo Maldade não passa O inimigo tá por perto Diáfrica Invade minha alma Eu vou tentar parar Pra não antecipar o destino Mas todo crime É por milagre eu sobrevivo Não quero o mesmo final Do mando morto Caindo no chão Não quero flores no velório Pronta pra pôr no caixão Decepção Porque pra mãe não fui bom filho E na necessidade Eu parto para o atrocílio Eu sei que é impossível Mas quero acordar no pesadelo Sem polícia na mata Cheando as coisas composition Unidos dentro Eu sei que é impossível Mas quero acordar o pesadelo Sem bala perdida Sem flores pro meu enterro Eu sei que é impossível, mas quer acordar no pesadelo Sem polícia na mata tirando as coisas, batindo o vento Eu sei que é impossível, mas quer acordar no pesadelo Sem bala perdida, sem fones pro meu entanto Mas no plantão dos cuzão sempre tá o herói de farda Esperando a oportunidade pra poder explodir sua cara Eu vi o peso da lágrima da coroa no culto Sonhando em ver a paz pro seu filho atrás do muro Mas o sangue do ladrão é só ódio que engatilha Maldade faz atirar, traz alegria pra sua filha Momentos com a família, faço o crime, sirene a polícia Mas se encontra no labirinto, onde arrasaram que mostra a saída O tic tac do tempo, te mostra quem é quem E o clique-clac da quadrada, manda o porco pro além Vou atirar também na meta e se pro seu enterro Meu fuzil atravessa o seu canto e manda pro inferno primeiro Seu filho vai chorar, mas o seguro vai cobrir Sua mulher, o amante dela, tem motivos pra sorrir na quebrada Com os tempos, vida louca e pra função Que lugar de farda é em cima do caixão? Mas não, os cus de farda que é velho, nós sofremos Cusão, veio matar, mas eu matei você Então me diz como é, tá rodeado no velório Sua família não entende, sua mãe com lágrimas nos olhos Hoje foi seu dia, o que é a rotina na favela? Hoje ganha a batalha, mas longe de vencer a guerra Olha os gambé, chegando de blazer Com as balas perdidas, movida a mira laser Minha filha em pânico, entra em desespero Faz um tempo ladrão, eu quero acordar do pesadelo Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem balas perdidas, sem flores pro meu inteiro Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem polícia na bota, girando as coisas, invadindo um gueto Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem balas perdidas, sem flores pro meu inteiro Fecho meus olhos a noite fria, só me trouxe a certeza Vejo as cartas sobre a mesa, somente as verdadeiras Não seja o zero à esquerda, ou então o luto vai ser verdadeiro Eu vejo um verme colando com os loucos, eu sei quem vai cair primeiro Abre os olhos, guerreiro, seu caminho já foi traçado Não embaralhe sua mente, não jogue esse jogo errado Eu sei quem foi crucificado, conhecido por Jesus Cristo A eles se deram vinagre, por todos fez o sacrifício Não será do escudo, somente de um ser humano Pra que receba de oferenda o cavalo do troiano Fulano que foi seu guarde, não se preocupe com os outros Se pode mudar a vontade de Deus, sua derrota transforma em ouro O alquimista da verdade transforma sua mentira Num caminho onde a coragem traz como armadura a covardia Eu já ouvi o inimigo, não entendi uma só palavra Favelado tá morrendo, não deve seguir de cabeça a baixo A sua caminhada que não assista, não vai mudar a rotina sangrenta O pobre leva a coronhada, tiro de ponto 40 Justiça é feita, justiça é feita E o fardado não paga a pena, se não espara a rebelião Desce enforcado numa tereza Porque é assim, o sofrimento continua Fuma no mato, hoje amanhã esticado na rua Não traz glória pra sua filha, nem alegria pro seu herdeiro Vem aqui tentar viver no final triste rotineiro Eu já previ parceiro, só vai restar a dor da guerra Flores preta de luto em plena primavera Desespero na fronteira, guerreiro Aqui é mato, apresentador ganha e bota E com o sangue do favelado Vivo dias de terror senhor Na vida louca e pra minha alma Da maldade que me assombra Eu fui mais um entre muitos Na vida sofrida, na humildade De quem passava a cota lá na ponte da amizade Eu vi nos olhos de um homem O rosto triste e cansado O mal atento, o crime chama Vai pra cena, lamentado Mas se não fosse o senhor parceiro Nem tava aqui, o crime é foda, mano E leva a pade, não por fim Não me escondi, prossigo assim Olha pra mim que cê vai ver Não tô maquiado, safado Deus não viveu só por você Quis meu nome no livro Francês é gladiador, guerreiro Não tá por aí, pagando de uísque Vê meus mano morrendo no gueto Eu paguei alto preço O crime é triste, eu me arrependo Livrar minha alma, ó senhora Eu me arrependo Tudo é começo Não desejo reviver o início Aí doutor, eu virei o seu inimigo Me dê no crime Daí pra frente essa desgraça O ódio e o ângor Se misturam no mataço O sonho acaba, truta A vida é feita de castelo O mundo me fez sonhadora Eu não perdi pra tá no inferno Mais do que o certo Saia de casa em busca de nada Vi o dia amanhecer Várias vezes na bojada Minha coroa preocupada Não dava valor pra minha família A vida acaba Quando chega o final da trilha Somente a vida do crime E o caminho do mal pro mano restou A sinceridade já morreu A maldade nunca faltou Somente a morte torna presente Seu cano falhou A ausência da vida Da família trouxe a dor Somente seja o que for Mais um fator A luz se apagou A frieza congela a alma Tira o perfume da flor Somente a bomba do ódio Acionou e detonou A abundância tá no sangue Sola que estravou Somente a carne picou Filho chorou Estanha acertou Tristeza bate na porta A fólvora se espalhou Somente acordou outra vez mano O primeiro que atirou O mar vermelho se abriu Só ele que não passou Se vacilou já levou vala Seu corpo furado Esticado no chão Maluco sanguinário Foi a mil Foi pra missão Então fazia o que né Não quis escutar Sua família Sua mãe desesperada chorar É lamentável doidão Irreparável trutão Observar seu corpo Virei bop pra televisão Eu não Tô sempre esperto na fita Tem quem desacredita Mas restrita Para os verme As menti parasita Eu vou dizer que Você queria Ganhar e bop Deu emprego Pra polícia principal Mirada bloco Abominável humano Onde se encontra trancado Hoje feliz A sociedade Respira aliviado Sapado fardado Que é você pra julgar Deus quem criou Ninguém nasceu pra matar E lamentar Já não adianta mais Se evolução da mente A revolução vai nem ficar Exigais Prepara as velas Bíblia aberta Coroa do lado Rosto queimado de bala E o caixão doado Não vou ficar parado Mano Nunca sozinho Sigo firme e ligeiro Jesus me mostra o caminho É desse jeito Sempre penso ser o melhor Hoje eu observo a trilha Tudo resultou em pó Só vida de ilusão Vai sendo pro caixão É a mais o inimigo E a menos um o irmão E a impulsão A vingança será mais forte Com a alma Roma e perna E direita Passaporte Tenta a sorte Ou se foge Boa navalha Faz o corte Na explosão Do carro forte Chora menos Só quem pode Perigo avisa o dia a dia Na periferia O mano que mata o outro Na mais pura Covardia Casinha armada Falso informação De uma vadia Desse para o seu caixão Acaba a paz Harmonia E vem revolta Vingança Começa então A matança A cada novo acerto De milícias Esperança Até no bar de domingo Pisadas e gargalhadas Tiroteio vai a mil Senhoras desesperadas Não pega nada É o que dizem E o que falam A cada dia que vai Novas guerras se estalam Outras bocas se calam Cada quebrada É sua lei Da noite pro dia O cano acinto Se torna a coroa do rei Se vaciou Já levou para Sua mãe que chora Seu corpo morto Na calçada E você não percebeu Que a cena já não valeu nada Só fita errada O pobre nasce programado Ninguém vem pra ser semente É um patrão Morrendo assalto É lamentável Mas por aqui Prossegue assim A inveja trairá De ver pra antecipar Seu fim Quem diria truta Se eu pudesse parar o tempo Mas a vida não para Se foi ficou no pensamento Da que jaz Um parceiro guerreiro Vem na trajetória De chinelo Bombeta No bolso alento Torpo no ar Que agora Vira bandida Sem glória Dinheiro pra merecer E o inimigo assassino Tirou sua vida Por fazer Mas segue a trilha Do crime Só pra ver o resultado Flores vela Cachão preto E um carro vulnerável Triste lembrança Que ficou na minha infância Hoje a fuzil Joga bola Foi um sonho Quando criança E na distância Do crime Conquista eu defendi Com sangue A precisão Fui parceiro Pra ver que a paz É distante Gigante Pela força Vai do mais fraco O pressor Quem foi aqui Deixou saudade Pra coroa Eternador Que ainda não se conformou Com a cena de terror Em volta Seu pesado Eu derrubo De um profundo Só na corda Olha a sua volta Chorou com a perda De um guerreiro Ganhei sua coragem Mãe Tô atravessando o gueto E diz pros preto De função Com mandamentos Tá na ativa Que a inveja Dos vacilo Vai ser minha inimiga Deixa o su Andar com os boys Vamos ver Quem vai ter o fim Pra semente Eu não nasci Deixar os verbos Ser feliz Brilho no olho A maldade Mede as palavras Faz bem Pra cara puta Não servir E dá sua frase Eu se arrependo Os pensamentos Vai além Atravessa todas as muralhas Passei na vida louco Hoje eu tô firme Na batalha Guerreiro Aqui tô sempre Na pita Tá quem é contente Disposição no som Já vim pra bater de frente Inteligente É quente Pra ver que a cena Favora Que na fronteira O tambor Já deu mil giro Por hora E a cada hora Que passa Tomando morre Na quebrada Sem a paz Não é união Sem a união Não chega nada Aí tiro Dispara Bala perdida Te acerta Sorrisos Viram lágrio Aí a situação Fica reversa Monta a tragédia Premeditada Pra estar longe Traído pelo inimigo Deixou uma trilha De sangue Que é revanche Só que a vingança Não conserta nada Fizou na bola É tarde Vacilou Já levou Bala Bala